Black Clover, capítulo 361, a gente continua aqui, depois que o Juno finalmente conseguiu acertar um belo golpe aqui no Július Novacroma, a gente vê que o Július aqui não tá tirado no chão, parece que ele foi derrotado pelo Juno aqui, só que não, a gente vê que apareceu outro atrás dele aqui logo em sequência e deu um golpe nele, sorte que Juno conseguiu defender, ele até se perguntou o que é isso, é uma alucinação, o Lúcio desapareceu de novo aqui, não tá certo aqui, né, o Július Lúcio não é, a gente não sabe qual nome que a gente vai utilizar no caso, a gente segue e vê que o Lúcio na verdade, ele é capaz de fazer clones dele próprio, né, ele começa a tirar sarro, né, agora possui a magia da alma, que era o original dele, né, ele tem a magia do corpo, do sangue e dos os ossos, né, igual eu tinha falado antes, então ele tem uma maneira de atingir um potencial limitado, né, além dele conseguir clonar a alma dele, clonar o corpo dele, clonar o sangue dele e os ossos dele, ele é capaz de fazer um clone do corpo dele completo, né, afinal, ele já tem a própria constituição completa, né, o corpo, alma, sangue e os ossos, né, a gente vê que ele tá planejando a evoluir ele pra um próximo nível de demônio, é de demônio, é um nível de Deus, né, ele tá se achando como se fosse uma divindade, né, então a gente vê que ele tá realmente achando que ele já virou um Deus, já derrotou, né, ele utilizou uma evolução, né, do estilo clono das sombras, né, no caso, a gente vê que ele virou várias réplicas dele aqui, e o verdadeiro, eu acho, né, que tá assistindo lá de cima, né, que tá só, pra ver o mundo pegar fogo, né, então, ele deixou os clones dele lutando pra ele, enquanto ele assistia lá de cima, e o Uno achando que vai lutar contra ele aqui sozinho, né, é, ah, então, você tem dois caras, né, então, ah, eu vou lutar você e o próximo acabou, dois? Apareceram uma centena deles, e agora, e agora, se o Uno tiver que enfrentar vários deles ao mesmo tempo, eu duvido que o Uno é capaz de derrotar ele, né, se acertar um golpe ali, já acabou, né, pro Uno, teria que utilizar uma magia de recuperação ali pra se curar, né, e o problema é que ele não tá enfrentando só o Uno, né, a gente vê que o Uno é só apenas um deles, né, a gente vê que cada capitão e cada esquadrão começou a enfrentar ele, né, a gente vê que até a Noelle, até a Noelle vê que apareceu um na frente dela, né, e até ela fala que ainda não acabou, né, existe esperança, né, e a esperança é exatamente o quadrão dos negros em contar o Asta, né, é, talvez o Asta com a magia de anti-magia, né, seja capaz de anular esse efeito, né, essa magia da alma, né, em geral, assim, né, no corpo, as boas de sangue, né, se ele for capaz de utilizar essa habilidade dele de anti-magia pra anular completamente, talvez a gente pode ver ver o Asta anulando totalmente os planos dele de uma vez só, né, então a gente vê que a bruxa, né, do meu, pelo menos, eu não lembro pra encontrar a mãe das bruxas, né, a rainha das bruxas, né, no caso, a gente vê que a rainha das bruxas aqui tá falando que, é verdade, é verdade, né, que ele pode encontrar ele, né, o, o Asta, né, então a gente vê que ela encontra o Asta e sabe onde que ele tá, infelizmente ele tá muito longe pra invocar ele diretamente, então ela é incapaz de fazer qualquer coisa além de localizá-lo, no caso, infelizmente apareceu outro capitão aqui do, do Black Clover, né, do Reino do Clover, pra ajudar a fazer uma nova magia, né, ela, ela fez uma magia bem interessante, né, a gente vê que a gente já tem esse conceito de criar magia através de desenhos, né, por exemplo, quando a gente teve aquela vinculação do Asta com o demônio que ele fez um pelo no braço, ele fez um círculo, quando ele teve que lutar, ele teve uma invocação de magia, no caso, que foi algo semelhante, né, a gente vê que tem uns desenhos aqui, né, utilizou o Pinhalco no centro pra utilizar a magia dele espacial, junto com os outros membros aqui pra abrir um portal pra conectar os reinos, né, então, é, a magia talvez através de runas, né, desenhos assim, você pode fazer, né, no caso, a pessoa não pode só depender da magia através do Grimony, né, ela pode utilizar de outros meios, também, foi apresentado que no Reino do Sol eles utilizam a magia de outra maneira, né, infelizmente a gente vê que eles encontram aqui, né, o Asta aqui, né, eles abram o portal e o Asta falou, beleza, né, aqui eu vou, né, talvez o Asta sentiu, né, que o portal foi aberto, né, que tava na hora dele ir, né, então, esse capítulo foi mais de transição, né, foi só, é, pras dezenas, tem 11 páginas completas, assim, né, porque teve uma enrolação, né, de entrada e umas páginas coloridas em mim, é, foi só uma transição pra a chegada do Asta, né, que parece que eles estão derrotados agora, né, esse foi basicamente isso, o capítulo de hoje, né, é, me digam que vocês acharam desse capítulo o que vocês esperam, né, porque o Asta pode utilizar a magia pra anular a habilidade do Nova Combs, e eu fico aqui, guys, é isso aí, valeu, falou, tchau, tchau. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.